MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série chamada Sobrevivência Insana. Hoje eu estou aqui novamente em Las Venturas, desta vez começando o vídeo me fingindo de morto, pra poder enxergar melhor aqui, e pra se caso algum player chegar nas minhas costas enquanto estiver virando aqui a tela, eu não for morto, tá? Então, vamos lá, continuar aí looteando Las Venturas. No vídeo anterior a gente encontrou esta Magnum e esta Landfield, que está nas minhas costas. Então, já conseguimos aí algumas armas de fogo, pra se caso encontrarmos muitos zumbis aí, ou alguns players, termos como nos defender, né? Então, nessas casas aqui parece não ter muito loot, já passamos por umas 3 ou 4, e até agora não encontramos nenhum, né? Loot nenhum. Mas vamos continuar aí, na raça que a gente encontra alguma coisa. E parece que a fome e a sede aqui baixam mais rápido, então, vamos ter que cuidar bem do nosso estoque aí de comida e de bebida. Oh, aqui tem item, novidade, hein? Milagre. Vamos ver, não quero esse daqui. Outra Stinger, né? Pra que se a gente não tem carro ainda? Mais pra frente, em futuros episódios, quando a gente tiver uma mochila um pouco maior, assim, que pode carregar um espaço maior de itens, eu posso tentar montar um carrinho pra nós aí, nos locomovermos mais rápido, tá? Eu até já sei onde que eu vou esconder esse carro, se eu conseguir montar. Nossa, esses mapas aqui são muito bem editados. É difícil encontrar um player nesse mapa, hein? Olha só, estão vendo essas gramas aqui. Dá pra esconder muito bem nessas graminhas aqui. Se mocar, é só esperar o cara passar pela gente. E dá-lhe tiro. Bom, aqui não... Não tem nada mesmo, hein? Vamos ver, tem um guirizinho aqui? Caceta, hein? Filha da puta, essa madeira. Eu sabia que acontecesse isso comigo. Sempre acontecem essas coisas fodidas comigo. Ai, ai. Pra quem perdeu o primeiro e o segundo episódio da série, é só clicar num íconezinho em formato de I, que fica no canto superior direito da tela. Mais ou menos aqui, ó, em cima. Clicando aqui, vai abrir, então, todos os vídeos da série. Tá? Em todos os vídeos, quando vocês clicarem naquele ícone, vai aparecer os vídeos daquela série que vocês estiverem assistindo, tá? Aí é só vocês clicarem no episódio ali que vocês não assistiram, que vai abrir uma nova janela. Que vai levar vocês naquele vídeo, beleza? Se der uma novidade do YouTube, uma novidade boa. Raramente o YouTube adiciona aí novidades boas pra nós criadores de conteúdo, youtubers. Mais frequentemente eles colocam coisas ruins, que não ajudam tanto assim. Mas essa daí foi muito boa, muito legal aí de ter adicionado. Quem me ensinou a fazer isso foi o Dudu Moura, do canal X-Tries Gamer. O Dudu aí é um parceiro muito foda, meu. A gente tá sempre conversando aí pelo Facebook, trocando uma ideia. Cara, muito gente fina. Bom, vamos tomar um cuidado a mais agora. A gente tá chegando no centrão, né? De Las Venturas. Deixa eu puxar aqui o mouse direitinho, o teclado. Lá, ó. Caceta que susto, hein? Meu coração até apertou aqui. Achei que já tinha visto um player. Mas não era. Cagaço, hein? Puta que pariu. Vou tomar alguma coisa aqui e ver se aumenta um pouco a vida. Acho que é só a comida que aumenta. É. Bebida não, só o alimento mesmo. Zumbi... Ah, tá louco? Já ia dizer, zumbi me ajuda ali, cara. Esse zumbi aí tem uma visão boa, hein? Ô, louco. Vamos ver o que tem por aqui. Caralho, eu tô... Eu tô gostando de cair e me machucar nessa porra, hein? Tô nubiando. Caraca, mano! Olha só o que a gente encontrou aqui. Pera aí. O que que eu vou dropar agora pra pegar aquilo ali? Tem que ser a magma. Nossa, que achado, hein? Que achado, esta... AK. Ah, tá? Comer alguma coisa aqui, então? Pra tá podendo pegar todas as munições de AK. E de novo eu fiz merda. Só que dessa vez eu fiz uma merda mais merda mesmo. Tive que usar o penkiller. Bom, estamos com o M4 agora. O negócio vai ficar mais louco. Mais frenético. Nossa, vim pra baixo da rampa aqui. Vou subir aqui. Ver se tem alguma coisa interessante. Não, não tem nada nesse gear aqui. E eu acho que vamos ter que ir no hospital. É. Nubei bastante já. Me machuquei. Tá na hora de a gente ir no hospital. Pegar um penkiller. Porque a gente tá sem. Graças a minha nubice. A minha arte de nubar. Vamos lá. Ah, ir no hospital aqui é perigoso, mano. É perigoso. Por que que eu faço tanta merda, cara? Tem que me cuidar mais. Eu tenho que pensar que... Eu não tô aqui só... Fazendo um videozinho pra vocês, tá ligado? Essa série aqui... É uma coletânea. Então eu não posso... Não posso fazer merda. Puta, eu achei um zumbi ali. Eu não posso fazer merda porque... Tipo... Eu não posso morrer no video, tá ligado? Eu tenho que ter coisas pra... Me defender. Tenho que ter também... Recursos pra... Me manter vivo aqui, então... Tenho que tomar mais cuidado. Não é como qualquer episódio de mitadesis. Isso daqui é... É fudido. É fudido. Pronto. Vamos lá. Botei por aqui, ó... Pra ter esse prédio aqui pra eu ir me proteger. No lado direito. Tem que ser cauteloso. Ai, ai. Vamos ver quanto tempo que eu já sobrevivi até então. 45 minutos de sobrevivência. Bom, tá bom, né? Nem sei qual que foi o nosso recorde aí. Acho que foi no máximo umas 2 a 3 horas de sobrevivência. Eu quero tentar sobreviver dias. 24 horas, 48 horas. 60 e poucas horas. Esse aqui é o objetivo da série, mas... Até então, em nenhuma temporada eu consegui fazer isso. Vamos ver se essa é a temporada... Para cumprirmos a minha meta. E tem o sistema de supply, né? Que é uma caixa, que tem vários itens e tals. Mas isso mais pra frente. Quando eu estiver mais acomodado. Com bastante itens médicos. Quando eu estiver lá pelo décimo episódio da série. Que daí eu posso morrer. Que eu posso me sentir mais tranquilo. Por ter feito uma temporada boa. Uma questão de fatores, né, pessoal? Bom, estamos chegando no hospital aqui. Redobrar. Nossa guarda. Aumentar até um pouquinho mais o som do jogo. Aqui tem ali na frente dois zumbis. Guardando o lugar. Vamos lá. São mais de dois. Três balas, três quilos de zumbis. Caralho, outro zumbi aqui. O que eu fui falar? Outro! Outro! Ai, meu Deus do céu. Quantos zumbis, mano. Caralho. Vamos dar a volta. Ai, matei esses bichos em vão, cara. Não acredito. Vamos ver o que tem aqui na caixa médica. Pronto. Vamos se mandar aqui agora. Vamos se mandar esse caralho aqui que eu vi passo. Não tô gostando disso. Tá me deixando bem tenso. Nossa, fizeram quase um quadrado aqui, ó. Com as Stinger. Nem vou passar por sempre que pode machucar, eu acho. O personagem. Uf, pessoal. Você não sabe a tensão que eu tô aqui sentindo na pele. Tá louco. Tá muito tenso o negócio. Eu tô gravando um vídeo atrás do outro. Pra mim, continuar atento. Não perder o foco, tá ligado? Porque se eu deixo pra gravar no outro dia, eu acabo começando o vídeo começando a gravar um outro vídeo sem muita tensão. Meio, né, desligado. Então, tem que ter cuidado. Tá, eu não vou pra 51. Eu tô indo pra aquela direção, mas eu não vou pra 51. Só vou dar mais uma olhada aqui nos arredores dessas casinhas aqui. E se não tiver nada, já vou pra outra cidade, mas eu não vou pra... pra área 51. Nem a pau que eu vou pra lá. Mas nem a pau mesmo. Quero mochila, cara. Mochila que é boa, não tem? Ó, pra aquele lado do mapa... Nã-ã. Nem sonhando. Vamos, vamos se mandar aqui, então. Tem nada pra nós aqui, beleza. Poder ir pra Los Santos, pra San Fierro. Mas pra 51 agora não é a hora. Mas mesmo assim, a gente não tá na 51 nem indo pra lá, mas não vamos perder o foco. Ai, ai, meu Deus do céu. Essa daqui pra mim, pessoal, tá sendo a temporada mais tensa de toda... De toda a série, tá? Que eu tô fazendo aqui, do Provivência Insana. Essa daqui tá sendo a mais tensa de ser feita. Eu acho que é porque, tipo, eu comecei... É que é... Tá sendo diferente, tá ligado? Tô gravando todos os vídeos num dia só. Dessa temporada. Na outra, eu gravava um episódio de um dia, outro no outro. E aí ficava um pouco mais... Mais calmo, assim, sabe? Mas eu não me cuidava muito bem também, né? Não tanto quanto eu tô me cuidando nessa daqui. Então essa daqui tá sendo um pouco mais puxada pra mim de gravar. Mas... Vamos lá. Foco 100%. Ah. E quando a gente encontra alguma mochila diferente, a gente encontra uma outra hélice, cara. Não, vai se ferrar. Esse servidor tá de lua com nós. Tá indignado com nós. Mas eu quero saber o que é que vocês estão achando da série. Por favor aí... Opa! Ah, acabou o flage kit. Não vou pegar essa bosta. Só pra colocar uma mascarazinha. Não quero. Um enfeitezinho no personagem. Não preciso. Bom, quero saber o que é que vocês estão achando dessa temporada do Sobrevivência Insana. Então, né, por favor, comentem aí. Me digam. Parem o vídeo agora. Me digam o que vocês estão achando até então dessa temporada aí. Se tá foda, se tá divertido de assistir. se tá chato, se tá enjoativo. Me deem sugestões também. Tá? Que eu sempre leio comentários de todos vocês. Sempre respondo também. Eu acho que... Eu tenho a certeza, assim, sabe? Que muitos youtubers não dão tanta bola, assim, pros inscritos. Já eu, eu dou muita bola porque, tipo, vocês são a base de tudo, sabe? Vocês são as pessoas que me acompanham, que me motivam a continuar. Vocês são tudo pro canal. Se não fosse por vocês, não teria practice play, tá? Não teria MTDZ. Vocês é que fazem o canal acontecer. Vocês são a base de tudo. E eu... Sou sempre muito grato a todos vocês, tá? Que estão sempre me acompanhando, me motivando. Só peço para que vocês também assistam os outros vídeos da série, tá? Do canal aí que eu tô fazendo séries. A série GTA V tá legalzinha. Tô fazendo umas corridas modificadas, muito fodas. This War of Mine. Tem um pessoal aí... Claro que não são muitos, mas os que assistem estão curtindo pra cacete. Estão sempre comentando que, tipo, começam a assistir o vídeo e nem notam quando termina porque estão ficando muito presos no vídeo, tá? Sabe? Porque o jogo, ele... A gente se imerge no jogo, tá ligado? A gente entra dentro do jogo quando a gente começa a assistir vídeo ou a gravar mesmo o jogo. Aquele jogo lá é muito foda. Então, se caso vocês não assistem nenhuma dessas duas séries, a de GTA V ou a do This War of Mine, por favor, assistam um vídeo. Me deem uma chance em outro jogo porque eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Às vezes o pessoal pensa assim, é, pô, na MTDZ não vou assistir. Pô, você tem que me dar uma chance também pra outros vídeos, né? Pra outros jogos, tá? Tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, agora estamos aqui mais próximos... Eita, caceta. Achei que era um player ali. Estamos mais próximos da DP. E os zumbizinhos perto, ó, pulando a grade e tudo. Filha da puta. Não, aqui não posso pular. Senão vou me machucar. Vamos ver se a gente encontra alguma arma, então. Por aqui. Tem uma mochila ali, não sei se é melhor que a minha. Vamos ver. Pelo desenho parece ser diferente. Mais zumbi ali embaixo. Zumbi, filha da puta, hein? Pronto. Vamos ver. É, é a mesma, cara. Ai, se fuder. Tá louco. Tá fora de encontrar itens mesmo, aí. Ou não. Eu ia dizer, tá fora de encontrar itens, com exceção da... Da nossa AK, mas... Agora a gente encontra isso daqui, mano. Só não tem espaço pra pegar, né? Foda, cara. Tô ouvindo corrida, hein? Mas parece ser em cima de mim. Que estranho. Essa M1014 aqui, 1114, eu acho que ela é uma espaço. Queria ter espaço pra pegar ela. Merda. Acho que os zumbis bugaram em cima do prédio, hein? Aham. Bugaram lá em cima. Já vi outro zumbi na frente. Ainda bem que até então não encontrei nenhum player, porque senão... Meu coração ia disparar. Ai, ai. Bom, aqui tem o mapa editado, certo? Que não vai ter nada aqui dentro, mas eu vou ficar aqui dentro porque eu quero me despedir de você já em mais um vídeo, tá? Da série Sobrevivência Insana. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Deixem os seus likes e favoritos pra me ajudar aí na divulgação do meu canal e deste vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Comentem aí embaixo, tá? O que estão achando da série. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Fui! Fui!